Atenção! Atenção? Oxê! Você também tá sempre espiando as melhores ofertas e cupons, né? Então, a Americanas é pra você. Se liga! Smartwatch Philco Heatwear, R$ 299,99. Smart TV LG 4K, por R$ 2.959,99. Roteador Mesh Google Wi-Fi, em até 10x de R$ 74,99. Tudo o que você precisa, relaxa. Na Americanas você acha oferta, entrega rápida e BBB. Americanas!